Quarta turma confirma que o ex-procurador Deltan Dallagnol terá de indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em R$ 75 mil por entrevista coletiva em 2016, na qual utilizou PowerPoint para explicar denúncia apresentada contra o líder do PT na Operação Lava Jato. O colegiado rejeitou os três embargos de declaração apresentados no processo por Dallagnol, por Lula e também pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Em março, ao julgar recurso de Lula, os ministros consideraram que o ex-procurador extrapolou os limites de suas funções ao utilizar qualificações desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente, além de imputar a ele fatos que não constavam da denúncia e de empregar linguagem não técnica na entrevista. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que os três embargos têm o pretexto de apontar omissões no acórdão, com o evidente interesse de reformar as conclusões de mérito da quarta turma na análise do recurso especial do ex-presidente. E que, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cabe registrar que os embargos de declaração não são a via adequada para pedir a reforma do julgamento.